E aí 400 metros e chegaremos ao destino 300 metros e na esquerda direção irei Aqui ele está me mostrando a gente vai entregar Aqui Para entrar Agora tem que passar um pouco lá atrás Tem que ser Tá com uma sequência E é lindo, é o que eu vou dar a porta Agora o momento que a gente vai passar é isso Tem um pouco baixo E ali atrás, só que Entendi como é que a gente tá pra lá Eu vou escutar uma áudio que eles mandam aqui Não entendo lá como é que é a palavra Olha a mamota ali na mala do carro, é isso? Tá parecendo E ali o pneu deve bater no chão de certo Aí Zé Nunca mais dei uma volta de bike por aqui Não pode andar pra lá daqui não Só roda muito por aqui Mas não pode andar em BR não Muito perigoso Eu ando em BR mas sim Última Última opção, sabe? Eu sei Boa, então é na trilha Que bom Bora lá te Deus E aí ascular Ou amea Algumas Ahoglass 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 É uma moto mesmo A gente vê cada coisa O cara leva o bote na bala A mala do Celta Pode perder uma foto isso aí E aí Fernando Mas tu que deixou a caixa lá no Zadok Por isso que eu tenho dificuldade Para delegar assim É A gente manda a pessoa fazer Para a gente É É um motor né Parece que é geração de energia isso aí É É É Tá rendendo aí ó Tá rendendo aí Tá rendendo aí saindo lá É 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 O que é que o vale? O que é que o vale? Olha que um vale caras Permotam terrenão ali até essa avenida Ingolpólio É Na pequena, 7 milhões, mas eu não acho que o que ele pare ali 35 mil metros quadrados É, dá uma empresa, né? Dá uma empresa lá, né? Dá para pagar muita coisa, é gigante É, é uma bacana falando Tudo anurado Osso, energia elétrica Tudo regula a pesadinha Na esquerda? É, na direita O cara do ano dessa Roma aí é amigo nosso Do pedal Pegar uma estadia de chão, fazer uma trilhazinha de leve O GPS nunca queria me mandar para cá, né? O GPS É, doido Nunca queria acertar Não, nem achar nunca Estrada do Cajueiro Não sei se é Porque eu não sei qual a localização que tu botou aí A do menino lá, se for a minha Essa é a minha localização Antes de tu abrir ela foi assim, tá nessa Estrada do Cajueiro Ah Essa é a minha localização É, do Cajueiro Aqui fica longe daquele Tem a teia que eles fazem da Vila Maranhão Que ela Do sítio do Como é que eles fazem o nome? A teia que eles fazem é muito aí na Vila Maranhão Ah, do Vila Moeiro? Vila Moeiro Vila Moeiro vai na frente Está perto, né? A gente sobe aqui assim, aí desce Aí tem uns postos Apagou o tempo que eu não vou pra aí, ó É Se for pra cá, a gente vem pra cá Tá vindo pra cá? Não, nunca vim Pra cá é mais que tem mais subida Que isso, um trecho de subida aí, ó É Vila na frente Tem uma descida gigante Vai lá pro nível do mar praticamente Tá descida, filha Ah, pra tu botar ali uns 50 por hora É, né? É Na volta também pra tu subir Ela é pancada Os homens soltam o pinho E aí É uma obra do porto aqui Que até agora não saiu, né? Que eles começaram a fazer uma obra aí Uhum Uma praiazinha que a gente ia lá pro final Chamava lá de O nome aqui pra te chamar É Parnalassu Praia de Parnalassu Praia de Cajureiro Aham Essa é a praia do Parnalassu Lá no finalzinho Chegava lá de cima Uma ladeira Só um Um pandinhozinho assim Feio de pedra É lá pra praia Pra onde voltar Pro desafio pra quem subir essa ladeira Ela é cheia de pedra de erosão Eu sei Era massa Aí depois dessa obra desse porto aí Eles começaram a raspar por lá Muitos lugares E fecharam essa entrada Não conseguiu mais descer pra praia lá Muitos lugares E aí E aí E aí Agora sim Passou Do Do Pot Conversando aqui Não reparei se não passou Mas acho que não Mai não tem de pôr Vamos lá. 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 Vamos lá.